Olá, tudo bem com você? Estamos aqui em mais um vídeo no canal de psicomedicina dando sequência, é a parte 9, dando sequência ao jejum intermitente. Eu estou completando praticamente um mês em que estou fazendo jejum, estou muito feliz com isso. O jejum intermitente realmente na prática demonstrou ser uma ferramenta extraordinária para você conquistar a boa saúde de volta, você recuperar o seu organismo como um todo e eu estou aqui para dar o meu depoimento, mais um depoimento sobre ela. E vamos falar hoje sobre a questão da gordura, do fígado, o jejum intermitente para a estetose hepática. Gente, fantástico! Comprovado! Eu tive ontem uma revelação no meu consultório, que eu fiquei muito feliz, certo? Em que a pessoa trouxe o ultrassom antes e o ultrassom depois de fazer 4 meses, foi 4 ou 5 meses de jejum intermitente. Bem, essa pessoa mostrou, eu vou agora mostrar na tela do vídeo aí, o exame antes, mostrando que ela tem estetose hepática moderada, que é quase grave, acentuada, né? Porque a moderada é acentuada. Então, muita gordura acumulada nos hepatócitos. E após 4 meses fazendo jejum intermitente, todos os dias pela manhã, ela transformou essa estetose em uma estetose leve. Ou seja, ela retirou gordura do fígado, sem precisar fazer mais nada além disso. Ela não usou o protocolo que eu tenho para gordura no fígado, que inclui várias outras coisas, inclusive alimentação, exercícios físicos, fitoterapia. Ela não usou nada disso. Ela apenas fez o jejum intermitente. Estamos agora mostrando mais uma foto em que a gente vê que a estetose hepática se transformou em uma estetose leve. Então, ela tirou gordura no fígado. Ela queimou a gordura que estava no fígado. Por quê? Ah, vamos agora aos fatos científicos. Bem, quando ela fez o jejum intermitente, foi o que aconteceu. Ela passou esse tempo de 4 horas da manhã até as 11, meio-dia, sem comer. Nesse momento, o glucagon subiu e a insulina caiu. Com o tempo, a insulina dela foi ficando cada vez, a insulina média, vamos dizer assim, foi ficando cada vez menor. Com menos insulina, acontece menos estímulo para o hepatócito para sintetizar a gordura. Então, você diminuiu a síntese de gordura dentro do hepatócito. Beleza, maravilha. Primeiro passo. Com o glucagon aumentado, o glucagon estimula o fígado a transformar gordura em glicose. Então, você já vai transformar a gordura que está presente, estocada, guardada, em glicose, para essa glicose subir e para o cérebro ser queimada no cérebro. Normalmente, como acontece. Naturalmente. Então, mais uma coisa. Você dissolveu gordura a partir da gliconeogênese. A partir das 12 horas de jejum, não existe mais estoque de glicogênio. Certo? Então, o fígado não vai usar mais glicogênio para fazer a glicogenólise, que é quebrar o glicogênio para soltar a molécula de glicose no sangue. Não vai fazer mais isso. Então, ele vai precisar fazer realmente a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir da gordura. Isso aí ele vai ter que fazer. E aí ele usa a gordura que está guardada em excesso, provocando essa estetose hepática para transformá-la, não é queimar, transformá-la em glicose, é a gliconeogênese. Isso acontece mais porque o glucagon subiu a partir da 12ª hora do jejum. Das 12 até as 16 horas, são 4 horas fazendo isso. Então, toda essa maquinária bioquímica é estimulada e começa a ficar mais fácil para você queimar gordura, para você transformar gordura em glicose e para você se livrar da gordura. Bem, com o jejum, isso aí cada dia vai se somando, essa melhora vai sendo progressiva. As mitocôndrias são regeneradas. Nós já estudamos no vídeo sobre estetose hepática, aqui embaixo eu vou deixar o link do vídeo sobre estetose hepática e os outros links todos dos vídeos da parte 1 até a parte 8, em que eu conto a minha experiência sobre o jejum intermitente. As 8 partes vão estar aqui embaixo, você acessar, você assistir elas. Então, o fígado vai ter suas mitocôndrias regeneradas. As mitocôndrias ficam danificadas nos quadros de estetose hepática. Uma das causas principais da estetose hepática, além de um aumento na síntese de gordura pelo fígado, uma dificuldade do fígado colocar a gordura para fora, é as mitocôndrias estarem danificadas. As mitocôndrias são destruídas ou parcialmente destruídas, por vários motivos que eu falo no vídeo. Eu não vou agora explicitar aqui. Então, com o jejum intermitente, o que acontece? Você vai ter uma regeneração das mitocôndrias. O jejum regenera a mitocôndria. E mitocôndria regenerada vai queimar mais gordura. Então, quanto mais mitocôndria tiver no fígado, mais o fígado vai ser capaz de queimar gordura e menos gordura vai ficar guardada nele. Então, são vários motivos pelo qual o fígado vai dissolvendo essa estetose hepática. Foi isso que aconteceu com a minha amiga que me mostrou esse exame ontem. E eu fiquei encantado com o resultado. É muito bom você fazer um estudo, você ter a teoria e comprová-la na prática. Ok? Bem, gente, essa era a mensagem de hoje. Certo? Estamos falando sobre comprovação na prática de uma coisa que a gente já sabe na teoria. Isso é muito bom. Isso deixa a gente muito feliz. Certo? Antes, ultrassom com a estetose moderada. Depois, estetose leve. Isso é muito importante, gente, para evitar várias doenças. Para fazer a prevenção de câncer de fígado. Para fazer a prevenção de cirrose hepática não alcoólica. Não vamos deixar a estetose hepática aí. Como eu já ouvi de alguns colegas médicos, falando para mim que era bobagem, que todo mundo tem estetose hepática, que isso é besteira. Não é não, minha gente. Estetose hepática precisa ser cuidada. E tem meios da gente conseguir resolver esse problema. Certo? Sem medicamento, sem remédio, certo? De uma maneira natural, você pode se livrar dessa gordura no fígado e ter muito mais saúde. Porque o fígado gorduroso, embora não demonstre sintomas, faz com que o teu corpo funcione todo mal. Porque o fígado é o pai do metabolismo. O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo junto com o coração. Então, precisamos cuidar também dele para prevenir várias doenças. E o fígado gorduroso não funciona em 100% da sua eficácia. Então, vamos tirar essa gordura do fígado que está prejudicando esse órgão e pode fazer você ir até para um transplante de fígado no futuro. Isso aí ninguém quer. Então, é preciso curar. E o jejum intermitente é um método fácil, prático, em que você pode se livrar dessa gordura facilmente com ele. Junto com o outro protocolo que eu já falei, certo? No vídeo que eu tenho sobre a gordura no fígado, sobre soluções para a estetose hepática. Está certo? Então, gente, essa era a mensagem de hoje. Fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando essa mensagem com você. Desejando sempre, como eu faço nos meus vídeos, que você possa ter muita saúde, possa prevenir as doenças, possa se encantar com a medicina natural e com os alimentos funcionais e com os suplementos como eu me encantei. Está certo? Um grande abraço para você. Que o Papai do Céu possa abençoar você e sua família com muita saúde. Um grande abraço.